Ai, meu Deus do céu, gente. O que foi aí, Graça? Hein? Travou a coluna aí? Não, na coluna não, que eu tô com um tichinho, com muito tempo sem ir no banheiro. Eu tô toda entupida por de dentro. Pô, mamão é bom, cara. Quer mamão? Não, eu prefiro banana. Então, tem nanica aí, quer? Nanica, não combina contigo, cara. Não, então, o tempo tá quente, né? É, tá quente, né? Nossa, eu tô quase que fervendo. Ai, eu tô passando mais. Ai, meu Deus do céu! Ai, calma, meu mamilo, cara! Dá uma sentada aqui, dá uma sentada. Ah, você tá segurando na rodela do meu mamilo. Pera aí, pô. Acho que a pressão baixou, né? Não, a pressão subiu mesmo, cara. Pera aí, pera aí. Não, tá com febre não, tá bom. É, não tá com febre aqui, porque da cintura pra baixo tá quente pra cacete. É, né? Tá uns 78 graus Celsius. Celsius? E o Moacir? Que é Moacir? Quem é Moacir? Moacir é teu marido, lembra? Ah, pra que que tu me lembrou disso na hora de botar o termômetro, pô? Pô, aquele tava sem aparecer aqui há um tempão, né? Ele sempre bate ponto. Aham. Aí eu fiquei nervoso, queria saber como é que ele tá. Tá doente em casa? Ele tá com o broxinite aguda. Aquilo aí tá demais, né? Ô, Fravio, sinceramente, o que você vê, Fravio, que tá com os peitos bons, é... você vê. Aquilo ali só bebe e dorme, bebe e dorme. Porque comer que é bom não come. Aí como é que eu fico? Com a chubaca esfomeada. Ih, ó. Já tá boa aí, né, graça? Tô boa, tô... Falando em boa, tem até que te contar um negócio. É que o Moacir me ligaram hoje, né? Eu tava no sinal. Aí falaram aquele negócio de trote, de sequestro. Falando que sequestraram o Moacir. Eu tava rezando a Deus que fosse verdade, né? Uau, que isso, graça. Moacir é gente boa, pô. Boa gente é tu. Filhota, que gosta da rima. Isso aí. Tá de TPM. Só pode. TPM. Você não tem TPM, não. TPM é pra mulher, isso daí mija quase em pé. Só não mija que o que tu tem de sobra, ela falta nela. Entendeu? Não dá caramba, né? Valeu, banana d'água. Vou lá fazer um docinho de banana, tá bom? Ai, acho que eu tô com verme, que eu tô com uma coceira. Mãe! Oi, filha. Tô boladona. O que que eu... Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? A polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, Branta. Sem cartão. Eu falei, isso é bem feito. Sem carteira? Falei, não dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Ela vai comprar a carteira. É burra. Como é que eu vou ficar sem trabalhar agora, Branta? Não sei, aproveita que tua mulher sonaira tá uma cavalona, tô cheio de bomba. Aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó, não fala assim na sonaira não, tá bom? Vou logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, Branta. Sabe, curtir uma noite. Aham. Tô bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quanto tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar 3D pra pagar. Caro pra cacete? Não, vou resolver isso pra tu. Deixa eu só sair meu celular. Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Só um chocinho. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. É o seguinte, os homens pegam a moto da Marraia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. Porque tu não vai poder. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tá de casa com Pará? De casa com Pará? É. Com tanto homem bom na comunidade, vou ter casa com Pará? É ruim. Ah, e tu falou um negócio de nude? Eu mando nude, sabe por quê? Eu gosto de colocar a Vanessa da Mata pra tomar um banho de chuva. Ai, 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 ai Tá tudo tranquilo aqui, né? Tá, Fá. Ó, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Pô, já que tu falou, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos ali na casa da Geralda desde cedo, amigo. Ela deve estar recebendo visita. Tá velha, mas não tá morta, né? Só que ela tá viajando, né? Ai, gente, será que é coisa de espírito, hein? Chegou me dar um frio na barriga. E olha que eu quase nem tenho barriga, Frávio. Olha, pra ir tá com medinho, é? Que babaca? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Pô, foi, Pará. Tá arrepiadinho de medo, é isso? Não tem que ir, é isso? É de frio, pô. A temperatura caiu, né? É, caiu. Caiu a tua coragem, né, mané? Ó, ó, eu tenho que ir agora. A Graça tá me esperando, tá? Depois eu vejo só. Olha lá, palhaçada, não tem mais homem na comunidade pra salvar as princesas, né? Espera que eu vou contigo, tá, Pará? Eu não quero ficar aqui, eu tô com um pouco de medo. Venha. Tchau, Frávio. Tá. Solta, Mati. Solta. Solta. Ai, credo. Bom dia aí. E aí, a moto conseguiu? Calma. Nem um cafezinho antes? Não, próxima pergunta. Mãe, o Pará é o dono do morro, cuidado, tá maluca. Problema, sou a dona da casa, e daí? Quem mora sou eu. Olha aqui, cadê a moto? Não consegui achar ainda. Qual é? Qual é? Qual é, Pará? Quebra meu galho aí, cara. Ajuda a arrumar minha motinho lá, cara. Não tô aguentando mais essa exploração aqui a menores, brother. O que de menores? Samões desse, Pará menor, palhaçada. Mas eu tenho partes aqui que ainda estão em fase de crescimento. E são consideradas de menores. Quer ver o dedo de moça? Quero. Ó, mas eu tenho aqui umas partes de maior que, pô, se tiver jogo aí... Qual foi? Tá maluco? Me ajuda aqui. Virou gay, é. Eu não, por quê? Em cima da marraia, virou gay. Vai, meu irmão, não, se tu fosse hétero, tu teria chance comigo, brother. Não fale assim com ele. Que isso? Vai. Comigo, tu tem todas as chances. Coitado, era melhor predito que era gay. Pará, o teu passe comigo é livre. É só me mostrar o documento. E ter coragem. Outra hora, Brit, outra hora. Eu tô ali. Foi por você. Quanto à moto, eu consigo resgatar. Agora tem que rolar uma certa grana já que a marraia não quer colaborar, né? Não quer colaborar, porra, meu irmão. Eu não tenho grana. Então não tem moto. Não tem moto, não tem problema. Eu vou botar na mídia uns nudes. Aí é tranquilo. Aí a gente vê quem postou. Ó, a senhora não sabe com quem a senhora tá se metendo, viu? A senhora tome cuidado, eu estou armado. Ah, é com uma arminha de merda, né? Que isso não mata nem defunto. Ó, eu não sei do que a senhora tá falando. Ah, mas fazer o sócio, que tu não sabe? Que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturba... Olha a parada! Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Que se postar, vai ser facinho. Todo mundo baixa porque o arquivo é pequenininho. É! É! Tá bom, tá bom. Eu vou recuperar a moto. Ih, mudou de ideia rapidinho, aí. Deve ser pequenininho mesmo. Mãe! 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 Pai, esquece essa vaquinha! Eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar! Vem cá, pai! Chega daqui! Olha aqui! Ó quem que eu encontrei aqui, gente! Jogado aqui no chão, roncando! Ele não foi sequestrado! E cadê a notícia maravilhosa? Quem foi sequestrado? Eu conheço? Não sei, mas se tu não conhece, a cara dessa pessoa vai ficar toda estragada se tu não descer daí agora. E de porrada. Mentira, o que eu fiz de errado? Nasceu. Me fala, o que 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 tu tava fazendo ali na casa da Geralda, ah? Casa da Geralda? Eu passei a noite lá? Ou a noite, amanhã e a tarde. Palaçada, né, Mati? Mas eu acho que eu subi pra molhar as plantinhas da Geralda que ela me pediu. E eu acabei dormindo em cima da sambambaia chorona. É, né? Agora quem tá chorando é a minha sambambaia que não vê tuas paras de São Jorge a tempo, né? A palhaçada, né, Moacir? Peraí. O que que foi? Botar pra fora? Não, meu celular. Roubaram meu celular. Roubaram. Ninguém, vocês deixaram ser sequestrado. Olha, agora eu sei de quem a Brite puxou o cérebro. Eu vou te explicar. Roubaram teu celular e estavam mandando trote pra minha mãe falando que tu tinha sequestrado e que queria um resgate. O que que a gente fizemos? Não tinha dinheiro. Fizemos uma vaquinha na internet pra conseguir a grana. Já conseguimos R$ 465,00, isso. Jura? Você jura? As pessoas se preocuparam comigo? Isso é lindo. É lindo. Isso é... Isso é emocionante. Eu tô desviando aqui, meu Deus. Isso é bonito. Eu não sabia quanta gente gostava de mim. Eu não sabia. Palavra de honra. É, tem uma palavra de honra que eu vou pegar esse dinheiro e vou usar pra mim, né? É que eu vou botar... Quando eu botoxo, vou fazer reconstituição do meu ímã. Que eu tô achando importante. Que legal. Ô, mãe, se souber algum dinheiro, tu paga a minha harmonização facial. Vai ser uma mão na roda, patruna. Olha só, nada disso. Quem fez a vaquinha, fomos nós, vai ter churrasco. Churrascão, pô. Churrascão, concordo. Churrascão. Será que é bom? Tu tá convidado, tá, Fra? É só trazer a linguiça. Não precisa. Ai, maminha, eu já tô levando duas. Tem chuleta? Vai ser muito bom, graças. Muito bom. Porque eu tô morrendo de fome. Vai ser maravilhoso. E vai continuar pra tu aprender, palhaçada. Eu tenho direito a esse churrasco, porque a vaquinha é minha. Então eu quero participar do churrasco e vou participar. Pronto. Participar, participa. Eu não vou me meter, não. Eu, hein. Deixa ele participar. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Apareceu a margarida aí? Ó lá, tesão de homem. Já tô sabendo que roubaram teu celular, tá? Então adivinha? Tá aqui, mocha. Cara, viu? Cara, você é o cara.